Olá pessoal, aqui é o Vitor. E no vídeo de hoje eu vou dar uma voltinha pelo Excel com você. Muitas pessoas daqui do canal pedem para que eu ensine um pouco de Excel. Eu vou começar com o básico hoje. Vou te ensinar a fazer um orçamento, ou uma cotação, ou pedido, que para mim tudo é a mesma coisa. É uma lista de produtos com preço, com quantidade, onde a gente vai calcular automaticamente o valor total de cada produto e o valor total do teu orçamento. Vai ser super rápido, eu vou tentar fazer aqui em menos de 5 minutos para você, para você entender como o Excel funciona, tanto aqui no desktop, como a gente pode colocar isso na nuvem. Eu vou deixar umas dicas bem legais aqui durante o vídeo que você vai adorar. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que toda semana tem conteúdo novo para você de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo. E esse ano de 2020 promete, porque tem muitas coisas legais que eu estou trazendo, entrevistas exclusivas com empresários de outras áreas, você vai adorar. Então não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse vídeo aqui caso você goste dele. Então bora para o computador agora que eu vou te ensinar o passo a passo bem rápido. Pronto pessoal, daqui do computador eu vou te ensinar rapidamente como faz essa planilha aqui. Eu vou clicar nela bem aqui. Ela é uma planilha super simples de uma lista de produtos, onde eu coloco aqui a quantidade de produto, ele calcula automaticamente para mim o valor total e ele calcula o valor total do meu orçamento. Daqui eu tenho o copo descartável, talheres de prata, bateria de celular e tela de vidro para celular. Se você trabalha com qualquer tipo de outro produto, você pode substituir os produtos aqui. Eu vou te ensinar obviamente a fazer a planilha do zero, para que você entenda como é que faz esses cálculos. É muito fácil de fazer, é super rápido mesmo, tá? Então bora lá. Aqui eu também posso mexer no preço, de repente eu boto aqui, sei lá, vamos botar 20 reais. Aí você vai ver que ele automaticamente deixa aqui o realzinho antes do meu número e ele soma aqui para mim já no valor total, tudo calculado em tempo real, sem você precisar ter dor de cabeça de calcular de novo. Eu adoro o Excel, se você não tem o costume de trabalhar com planilhas, eu acho muito produtivo para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de orçamento que você vai fazer, uma gestão de custo qualquer da sua casa que seja, é muito importante usar o Excel. Então bora lá, vou começar do zero aqui. Tenho uma planilha aberta, zerada aqui, como se eu tivesse feito nada nela. Na verdade eu não fiz nada nela mesmo. Vou fechar e abrir de novo para você ver como é que funciona. Então bora, você vai clicar aqui no menu iniciar, você vai digitar o Excel. Vai abrir o Excel. Em qualquer computador que você esteja, seja o Windows 7, Windows 10, eu estou com essa versão um pouco mais antiga do Excel aqui, para você ver como funciona tudo igual. Você vai abrir o Excel, sei lá, 2020, você vai ver que está igualzinho essa tela aqui, não muda praticamente nada. O que eu vou fazer? Eu vou criar as minhas colunas aqui, os meus cabeçalhos, certo? Você vai ver aqui que quando eu marco um, ele ilumina para mim o B e o 2. Então você percebe que aqui é tipo aquele joguinho que a gente jogava antigamente, de campo minado, aqueles joguinhos de, tipo guerra marinha, sabe? Que você escolhe a posição em letras e posição em número. Aí tu vai ver aqui, ó, que o primeiro é como se fosse a posição 1, 1. É a A, 1. É a primeira posição. Aí depois você vai pular uma coluna, é a B, 1. Vai pular uma coluna, C, 1. Aí vai pular uma coluna e uma linha. Aí você vai D, 2. Assim que funciona o Excel, o Excel é uma grade onde você vai colocar as células. Cada um quadradinho desse aqui é uma célula. Cada retângulo desse não é uma célula. Então uma célula tem uma posição. Aí você vai ver que você clica em cima e ele bota aqui para mim, ó, a posição I, 5. Que é a posição A, B, C, D, F, G, H, I na linha 5, beleza? Então isso aqui é super simples. Não é mais para você entender a dinâmica do Excel, mas você de fato não precisa estar batendo cabeça com isso, porque hoje em dia ele é bem fácil de tratar. Você não precisa saber o número da linha e ir contando nada. Você vai clicar com o mouse em cima e ele vai resolver o seu problema. Então bora aqui, ó. Bora começar aqui com a B1, que aqui na minha coluna é nome do produto. Então nome do produto, quantidade, preço e total. Aí você vai clicar em cima dela, né, na B2. Nome do produto, você vai digitar só, simplesmente, tá? O Excel tem esse problema aqui, ó, quando eu digito. Aí ele começa a invadir a célula do lado. Aí o que você faz? Você clica bem aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Duas vezes que ele vai calcular o valor certo, o tamanho certo para você. E vai deixar a célula do tamanho que precisa. Então nome do produto, eu já esqueci. Vamos lá, nome do produto, quantidade, preço e total. Aí você vai clicar em cima, quantidade. Pega o mouse de novo, clica em cima e fora, ó. Quantidade, preço e total. Você pode ir navegando pelos pontos com as tetinhas do teclado, as tetinhas que ficam para baixo, para cima. Aí você pode ir navegando com elas que você vai encontrar também a célula certa para você. Aí bora lá, nome do produto, quantidade, preço e total. De novo aquela técnica aqui, ó. Clica duas vezes. Ele vai usar o tamanho da célula para você e vai ficar bonito. Beleza, bora preencher com os produtos agora. Aqui eu tenho copo descartável, talheres, bateria e tela. Então, copo descartável. Só digitar, eu vou dar enter, tá? Copo descartável. Bateria, talheres de prata, bateria para celular. Talheres de prata, bateria. Vou colocar a coleta maiúscula. Bateria para celular. A gente vem aqui, tela de vidro para celular. Tela de vidro. Celular. A quantidade, ela não tem fórmula. Então, ela não calcula nada para você. Ela só vai ser base de uma fórmula. Vou colocar qualquer número aqui, tá? Vou colocar um por enquanto. Preço. O preço também, ele é parte da fórmula. Então, o preço você vai colocar aqui. Vamos lá, colocar 10 para cada aqui. 10, 10, 10, 10. Beleza? O total é onde começa a brincadeira do Excel. Onde é que ele começa a calcular automático para você. O que é legal do Excel? Você vai clicar aqui no igual. Você vai digitar, na verdade, igual. O igual significa que vai ser um campo dinâmico ali. Então, o total é que você coloca o igual, ele vai calcular alguma coisa para você. Automaticamente, você vai poder fazer um monte de coisas aqui. Eu posso ensinar em outras aulas aqui. Se você quiser um curso de Excel, dá um joinha aí. Deixa escrito aqui nos comentários que eu quero um curso de Excel, que a gente faz um curso para você. Então, vamos lá. Dá o igual. Aí, você clica no primeiro. Aí, você bota aqui um asterisco. O asterisco, ele é o símbolo de multiplicação, tá? Assim como a barra é um símbolo de divisão. E você vai clicar no segundo. E dá o enter. Aí, vai ficar igualzinho aqui, ó. Tipo, igual. D3. Multiplica por C3. Viu que não precisou lembrar de nada? Você não precisa mais digitar essas coisas. Em curso de Excel antigo, o professor mandava você digitar, né? O D3 vezes e tal. Não, não precisa. Você vai botar o igual, clicar no primeiro, multiplica, clica no segundo. Ele faz o cálculo automático para você. Se eu botar aqui, ó. 2 vezes 10 dá 20. Então, eu vou botar 2 no lugar do 1. Ele vai calcular 20 para mim automático, viu? Para eu não ter que fazer de novo tudo isso, eu vou arrastar só aqui a minha célula que já tem o meu cálculo, que ele vai fazer o resto automático. Bem aqui, ó. Vou clicar aqui no 20. E vou arrastar esse cara aqui, ó. Vou arrastar para baixo com o mouse. Quando eu arrasto, ele faz a multiplicação automático nos outros. Vamos botar aqui, ó. 3, 4 e 5. Você vai ver que ele multiplicou automático para mim, ó. 20, 30, 40 e 50. Se você clicar em cima, você vai ver que a fórmula do cálculo para mim, ele é aqui. O D3 e C3. Então, esse cara e esse cara. Aqui ele faz a diferença. É diferente, ó. O D4 e o C4. O D5 e C5. E ele sozinho vai calcular para você de forma automática, repetindo a fórmula naquelas células que não tinham fórmula. Aí falta o total, né, galera? Aí nem precisa de igual desse caso aqui. Existe uma fórmula de somar tudo sozinho, que eu uso ela normalmente. Mas eu vejo que a galera curte mais essa aqui, que é super simples também, ó. Aí você vai marcar tudo o que você quer somar, ó. Aí você vai clicar nesse cara aqui, autossoma, beleza? Pronto. Aí ele vai somar para você. Deu 140. 20 mais 30, mais 40, mais 50. Dá 140. E eu já terminei praticamente a minha tabela. Eu vou deixar ela bonita só agora. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar o que é preço com o mouse. Eu vou clicar bem aqui, ó. Nesse botão. Formato de número de contabilização. Ele vai colocar aqui as vírgulas e colocar o R-Cifrão na frente. Aqui também é R-Cifrão, né? Porque também é número. Bem aqui eu vou marcar a minha tabela inteira. Eu vou clicar bem aqui, ó. Tá vendo esse botãozinho aqui? Ele deixa a tua tabela bordada. Então você clica bem aqui e coloca todas as bordas. Ele vai bordar essa tabela para você. Vai ficar bem bonito. Aí eu vou aumentar a minha fonte. Vou marcar tudo aqui e aumentar a fonte. Marcar aqui. Acho que é bem aqui, ó. Você aumenta uma fonte de tamanho 18. Ficou bonito. Aí de novo a técnica lá para deixar do tamanho certo, né? Bem aqui eu vou mesclar. Muito importante, galera, que eu não gosto muito de mesclar as coisas, tá? Se você quiser uma tabela bonita, normalmente eu copio isso aqui e colo no Word. Fica de uma maneira fácil de fazer. Mas aí como eu estou te ensinando Excel, aqui eu vou te ensinar a mesclar. Para deixar a tabela bonita no Excel. Eu não gosto de mesclar porque perde um pouco da função. Às vezes você precisa colocar uma função de soma de uma coluna inteira. O que é mesclar? Ele vai pegar três células de uma linha só, ou várias células. E vai fazer uma só. Vai transformar tudo numa só. Eu acho isso ruim, porque você perde às vezes a função daquilo ali. Eu quero somar uma coluna inteira. E se tem uma coluna que está mesclada com outra lá em cima, ele não vai somar direito. Então eu particularmente não gosto de mesclar as coisas, tá? Mas os cursos de Excel, por aí, eles te ensinam a mesclar. É muito utilizado. Mas eu particularmente uso o Excel só para fazer os cálculos. E colo em outro programa que tenha uma função mais estética para deixar mais bonito. Então eu marquei aqui, ó. Da B, A, E. Aí você vai nesse botão aqui, ó. Mesclar e centralizar. Você vai ver que ele vai transformar tudo isso aqui, que eram quatro células, em uma só. Eu vou digitar aqui do jeito que está lá na minha outra tabela, tá? É tabela de custos. Vou digitar aqui, ó. Tabela de custos. Pronto. Aí ficou bonito. Você marca essa única célula aqui que agora está mesclada. Clica de novo nesse botão aqui. Que ele vai circular para você. Pronto, galera. A tua tabela está funcionando. Basta você clicar aqui nesse botão em salvar como, né? Que vai salvar no teu computador a tua tabela. E a gente pode ir brincando devagar com isso aqui, para você aprender mais um pouco de Excel. Se você quer alguma coisa nessa tabela aqui, como eu já falei, eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar e utilizar à vontade. Ah, eu quero colocar mais produtos. Basta colocar aqui um produto novo, tá? Vou colocar aqui uma lâmpada. Então, lâmpada. Vou botar aqui uma lâmpada de 3 reais. Desculpa, 3 lâmpadas a 5 reais. Aí ele vai somar automático para mim aqui, 15 reais. Marco esses dois aqui, porque ainda não está ainda em dinheiro. E ele vai calcular automático. Super simples, super fácil. Se você gostou desse vídeo, galera, não se esqueça de curtir ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque eu te ensino muito mais informação aqui. Eu vou deixar um vídeo aqui no card te ensinando a colocar essa planilha na nuvem, para você ficar brincando no celular com ela. Você poder mandar para os seus clientes via celular. E fica super fácil de utilizar o Google Docs para colocar ela na nuvem. Então, eu vou te ensinar por lá. Não se esqueça de conferir o vídeo aqui em cima. Obrigado por ter assistido esse vídeo aqui até o final. Um grande abraço e até a próxima.